...dece a adesão à lei que proíbe a venda de armas de brinquedo no comércio de Londrina. Em tempo de vendas de Natal, um bom indicativo para os pais enfrentarem a insistência dos filhos que ainda pedem este tipo de presente. Na casa de Idalina da Silva, a vontade dos filhos é grande, mas arma de brinquedo não entra. Eles já pediram, mas eu não compro. Por quê? Porque isso, no futuro, quando eles crescerem, pode influenciar. Uma lei municipal proíbe a venda de armas de brinquedo em Londrina. Comerciantes que aderem à proposta ganham um selo, na verdade uma espécie de troféu, que identifica parceiros da iniciativa. 23 lojas já foram cadastradas e lutam para convencer os consumidores. A procura já foi maior. Hoje é bem pouca a procura. E aqueles que procuram ainda alguma arminha de brinquedo, a gente muda a ideia do pai, explica para ele que ele está incentivando o filho à violência, violência que a gente já tem demais. Então a gente contorna e eles entendem e compram outro brinquedo, um brinquedo mais criativo para o seu filho. A ONG Londrina Paseando e a Rede Desarma Brasil pressionam pela criação de uma lei que proíba a importação, fabricação e venda de armas de brinquedo em todo o país. Bons exemplos não faltam, inclusive no comércio dos bairros. Nesta loja do Jardim Bandeirantes, brinquedos que simulam armamentos e até mesmo que disparam jatos d'água foram recolhidos das prateleiras e vão para o lixo, mesmo a contragosto até de alguns pais. Tem pai que acha que está errado, que diz que ele é que decide o que vai comprar para o filho. Alguns tiram, resmungam, mas eu acho que repensam.